Então se você tá animado pra DLC, vem comigo que aqui a gente vai reunir todas as informações Já que a Famitsu fez uma review da DLC E aqui vamos olhar o que é que tem de cada coisa, cada novidade nessa DLC Então vem comigo e a gente vai rever cada coisa A primeira coisa que ele falou foi esse cenário rural estilo japonês E que ele adorou essa sensação de estar voando sobre os terraços de arroz Você se conhece voando pela cidade natal dele, desse rapaz aqui que escreveu a review E aqui ele chega tipo numa parada de ônibus, bem legal E aí ele se sente como se ele estivesse realmente no mundo Pokémon E olha só alguns screenshots feitos dessa DLC dos locais Pena que os gráficos não são aquela belezura Mas passa a ideia de que podia ser muito bonito se eles tivessem mais tempo pra trabalhar Mas a ideia de arte é muito bonita Pena que os gráficos não ajudam muito na beleza Mas tem aqui ó gente, eles caminhando pelo local onde plantação de arroz Aquelas lojinhas chegando na cidade Na plantação de maçãs Tem Pokémons no telhado Tá muito bonito a DLC E olha só essa parte aqui gente, achei muito bonita Se tivesse uma coisa mais polida ia ficar mais lindo ainda né A atmosfera da aldeia é muito relaxante segundo ele Ele fala que o personagem principal é selecionado como membro da escola florestal Realizado em conjunto com a Blueberry Academy E decide visitar a vida de Kitakami Ao interagir com os alunos de Blueberry Academy Eles visitam diversos locais e aprofundam o conhecimento da história lá da região de Kitakami Centrando os contos folicólicos transmitidos na aldeia Aí tá aqui esse velhozinho né, ele já vai contando sobre as histórias né Da região de Kitakami E também é acompanhado com os integrantes aqui da Blueberry Academy E aí nessa viagem né, ele já conhece novos personagens, irmãos né, de alguns personagens já apresentados E já no começo já temos uma batalha aqui com um dos personagens novos E ao chegar no centro de Kitakami, no leste da vila Você poderá participar do festival Omochi Que é transmitido na vila de Kitakami há muito tempo E os personagens principais também participam do festival vestindo Jumbi Muitas barracas de comida são montadas E mesmo aqui a atmosfera de um verdadeiro festival é produzida E os pokémons se misturam naturalmente Não pode deixar de olhar cada barraca uma por uma E olha aqui as barracas que ele vive aqui na DLC Bem bonitinho as barraquinhas desse festival que acontece à noite Então perto do local eles encontram o lendário pokémon Orgepon Né, que faz parte da primeira parte da DLC Aí vai ter uma cena da máscara caindo do Orgepon Nesse ponto a experiência da parte da história chegou ao fim A verdadeira face do Orgepon sobre o qual você ficará muito curioso É algo que você poderá desfrutar depois de realmente jogar E vão ter alguns elementos que a gente vai poder vivenciar nesse festival Né, que vai ser estourar os balões Que é o festival do extermínio de demônios Estouro os balões de quatro cores colocando em todo o mapa especial Colete cogumelos e transporte o número designado para a barraca de cogumelos para limpar o mapa O festival de extermínio de demônios vai ser jogado simultaneamente No modo multijogador com até quatro pessoas Então decidi cooperar com outras mídias e desafiar E falou que, né, no nível de dificuldade É dividido em iniciante, intermediário e avançado E dessa vez desafiaremos o nível intermediário Quando ele jogou o nível iniciante sozinho antes de praticar Ele teve algum tempo de sobra Mas, seja por causa do multiplayer ou do nível intermediário O número de frutas para coletar aumentou consideravelmente E ele teve bastante dificuldade Isso aqui, gente, é porque ele jogou um Andemo da DLC E há um limite para o número de cogumelos que podem ser mantidos de uma vez E os níveis intermediários não podem ser concluídos em uma viagem de ida e volta É necessário buscar as outras várias vezes Mas o problema aqui são os pokémons teimosos Como o Kombi e o Kabaris que come os cogumelos coletados Acho que é o nome japonês do Mushlex Quando esses pokémons chegam na barraca de cogumelos Eles comeram os cogumelos que ele coletou Então você precisa pressionar o botão R para afastá-los E depois ele conta aqui que depois ele foi para um desafio para duas pessoas Então a divisão de funções foi um pouco difícil Mas ao desafiar uma dificuldade maior Talvez seja melhor dividir a função de coletar frutas Em função de afugentar pokémon Então você vai ter que coletar pokémon E afugentar os pokémons para não comer essas coletas, né Então pelo que eu estou vendo vai ser um minigame bem divertido e dinâmico E aqui fala se você concluir essas tarefas Vamos ganhar os Tera Shards Que são os pedaços de Tera, né Para a gente poder transformar os pokémons E também outros itens aqui competitivos Além dessas recompensas regulares Parece que você também pode receber recompensas especiais Ao concluir o festival de exterminio de demônios Na experiência pude confirmar o Kenki Amamori Que aumenta o valor da experiência que os pokémons podem obter na batalha Apenas segurando em novas ferramentas Vai ter também aquele negócio de loteria Que sempre tem nos jogos de pokémon E aqui vai ser, ó Que ao chegar na cidade de Suiryuki Você pode ganhar uma loteria Com o gerente do centro comunitário E o modo Selfie permitirá fotos com ângulos de visão mais amplo Além disso, se você der um sinal para o pokémon Com quem está andando no campo O pokémon irá esperar por você lá E você poderá compartilhar fotos tiradas durante o New Circle com os membros do Círculo Muitos novos recursos foram adicionados Espero que agora o pokémon fique paradinho Para a gente poder tirar fotos Porque é muito complicado tirar fotos de pokémons se movimentando Também temos o novo pokémon Aqui fala sobre os novos temes A volta de alguns ataques Que eu falei no vídeo passado Que era o Tóxico O Grass Glide E também vai ter um filtro Na máquina de fazer TMs Que você vai poder apenas exibir as habilidades que o pokémon pode aprender Então é melhor Para a gente procurar um TMI mais específico Aí vai ter a adição de novas roupas Como a gente já falou E também que a gente vai poder reorganizar os itens do piquenique Como as toalhas, as mesmas, os copos, as garrafas de água Mas também poder reorganizar as cadeiras Se você falar com um homem perto do centro de Kitakama Ele dará uma cadeira com um padrão Que combina com a toalha de mesa que você tem Os piqueniques podem ser divertidos novamente Então gente Isso é um pouco do que a gente já sabe sobre a DLC Vai ter outras coisas a mais Que só quando for lançado Nós vamos descobrir Mas aqui foi uma pequena experiência Do que esse rapaz aqui da Famitsu Ele jogou dessa demo E aí pra comemorar No canal de pokémon japonês Eles lançaram um vídeo muito bonitinho De uma recapitulação De pokémon Scarlet Wallet Com a música Orquestral Orquestral muito bonitinha Muito fascinante E mostrando muitas cenas do jogo Por completo Uma recapitulação pra gente matar a saudade Realmente é um jogo Que prometeu muito É muito bonito de se ver os trailers Me dava muita vontade de jogar Mas infelizmente tem coisas no jogo Que Que estão Não estão muito bem executadas Devido A produção e o tempo Mas É um jogo muito interessante gente Eu adoro pokémon Scarlet Wallet Embora ele seja um dos jogos mais problemáticos No sentido técnico De pokémon E eu espero que as próximas gerações Possam melhorar Cada vez mais Pegando o que ele tem de melhor E aprimorar Lapidar Esse diamante Porque esse jogo Se ele tivesse sido produzido Com mais tempo Com certeza Ele teria muitas chances De concorrer a um GOT Ou até mesmo ganhar um GOT Se ele tivesse tido Tempo suficiente Pra deixar essa Vamos dizer Esse diamante Totalmente lapidado Você vê que tem muito carinho E muitos detalhes Mas Falta alguma coisa Falta tempo Falta Tecnologia Não sei O que é Game Freak O que é que falta no Game Freak Provavelmente é tempo Mas sim Ainda é um dos melhores jogos de pokémon Do Nintendo Switch Não da franquia toda Mas Dentro do Nintendo Switch Ele é um dos melhores jogos Sim Com certeza É isso aí gente Se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar seu like Compartilhe com seus amigos Se gostam de pokémon Até o próximo vídeo pessoal Até a DLC Até a próxima semana E Bye Bye